Espero que esteja captando aqui a lenda da voz do Luciano Leite Olá, eu sou Luciano Leite e seja bem-vindo ao meu canal E se você quer o Aquilo Paraquetas, então vale logo se inscrever no canal Que aqui nós temos vídeos divertidos Não tem dia certo de sair, né? Eu coloquei lá a terça e sábado, mas às vezes nunca dá certo Mas tem vídeos aqui, alguns engraçados, outros menos Eu acho que nenhum é engraçado Mas mesmo assim, escreve aí e dê esse like para estar nos ajudando No vídeo de hoje eu vou mostrar a nova câmera que eu comprei Para estar gravando vídeo para vocês aqui nesse canal É que eu só tenho esse canal, por enquanto Mas então, a câmera que eu comprei é uma câmera usada, não é nova É uma PowerShot SX50HS da Canon E ela está mais ou menos aqui Como eu disse, é usada, não é nova Embora tenha um cheiro novo Então vem com a coisinha aqui, ó Vale muito a pena Ela não é daquelas que troca lente, não é? Lentes intercambiáveis Ela só tem a lente dela mesmo Está abrindo aqui para vocês Primeiramente Aqui, para saber o que temos aqui Temos um cabo USB E tá, doeu Temos um cabo USB Deixa aqui Temos aqui Olha, olha Está olhando por ali Temos um carregador da Canon Que é para carregar Você coloca ali em cima e ela sai carregando Mentira Mas aqui, carregador da Canon Você coloca a bateria aqui, ó Ela também carrega via USB Mas só para carregar, retirar uma bateria Caso você tenha uma bateria extra Você carrega uma fora E quando tiver troca e tal Vou pensar nisso Vou comprar uma bateria extra Depois Pronto O que tem é só isso Valeu O esperado Mosquinha abrindo Uma coisa boa Eu não fiz direito não Vai Tira logo a porcaria dessa câmera Calma, moleque E está aqui Vou colocar isso aqui Para ficar chota E aqui está A câmera PowerShot SG50HS Da Canon O que eu estou vendo O nome é aqui, ó Então aqui está Gente, ela é 50 Eu uso 50 vezes Vai ser muito útil Eu vou fazer um take aí Mostrando ela Pronto Aqui está ela Primeiro vamos mostrar as partes dela Aqui em cima Aqui em cima nós temos o Flash para fotos Aqui nós temos uns botões Lógico Os botões Aqui tem o nome lá Full HD 50 Zoom 50 vezes Aqui nós temos um adaptador Adaptador não Um berengueira aqui De segurar o microfone Microfone não O flash externo Não vou ter nas outras câmeras O furo padrão Para encaixar no tripé Aqui nós temos dois botões Que eu ainda não sei o que é Alguns botões Liga e desliga aqui e tal E aqui nós temos a lente Que isso aqui sai E por que eu comprei essa câmera Porque ela é mais barata Sim Mas também porque Por causa que ela tem isso aqui Ó Uma tela Não A tela Você pode Virar Virar Já tá fora da câmera Virar E Se ver aqui Tá filmando aqui Siga aqui Beleza Não Não Diga Como eu gravo o celular A qualidade dessa câmera Vai ser muito Melhor E aqui eu vou ligar aqui Pra vocês estarem Dando uma Olhada Ó Tá ligado aí Como tá Ficando Quase Da Ó Vem lá Mas não se preocupe Que eu vou tá Filmando aqui pra vocês Gravando um Takezinho aqui com ela Pra vocês ver A qualidade dessa câmera Vou começar a filmar Aqui agora Já Pronto pessoal Aqui ó É o microfone Que eu estou gravando O áudio A voz É Tô gravando aqui Aqui é o celular Onde vocês estão Vocês estão aí Vocês estão aqui Vocês estão aí Vocês estão aí Vocês estão aqui Tá bom Deixa eu ficar apagada Aqui é o monitor O celular onde vocês estão lá Vocês estão aí Vocês estão aqui Vocês estão aqui Tá bom Deixa pra Parar Lá de palhação Então aqui de novo Ó O microfone Ligue um instantinho Eu posso Belegar o Allianz Playstation E pro tudo E Agora eu vou mostrar A vocês Eu Né Agora eu vou tá Mostrando pra vocês Eu Sendo filmado Por essa câmera Primeiramente Vamos pegar Um negócio aqui Pera aí Vou colocar Aqui no stripper E aqui está A câmera For shot No stripper Aqui vai Como vai ser gravado Eu vou colocar Aqui Do lado Olha como é que tá Como é que ela fica Tá vendo Como é que ela fica O microfone Não tá sendo capturado E agora eu vou voltar Pra aqui Não sei se estava aqui Mas tudo bem E galera A câmera Filma em Full HD 1280 1920 Eu vou tá trocando De câmera Que também é um negócio Que pra isso Que eu comprei Eu tô pensando Fazer um negócio De culinária Na cozinha E vai ser bom Eu ficar trocando De take Filma um todo Umas coisas Que eu tô filmando E pra isso Eu vou comprar Essa câmera Que vai dar Mesmo certo Na série De culinária Que eu vou trazer Aqui Invento você mesmo Uma coisa assim Eu vou pensar Ainda no nome Então eu vou trocar De imagem aqui Pra você ver A qualidade Da câmera Pronto Essa é a qualidade Da câmera Eu sei que tá muito Branco Porque eu tô Com muita luz Mas essa é a qualidade Da câmera Olha o que isso aqui Não sei Então essa é a qualidade Da câmera Vocês estão vendo Vocês viram E aí O que vocês acharam A qualidade Da câmera E eu tô sendo Muito besta Mas é assim Então Não sei se eu termino O vídeo aqui Ou se eu termino Ali Se eu termino Aqui Se eu termino Ali Se eu termino Aqui Se eu termino Aqui Então galera Se vocês gostaram Da câmera Do vídeo Então Se inscreve no canal Deixe seu like E o zoom 50 vezes Eu não posso mostrar aqui Até poder eu posso Olha Olha Opa Eu não coloquei o zoom 50 vezes Mas espero que não Fiquem Aí Vocês Com Raiva Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Então Se você quiser ver uma foto Uma imagem Da lua que eu tirei Com o zoom 50 vezes Então eu quero que você faça o que Hein Me segue nas redes sociais Instagram Facebook Eu estarei deixando por aqui Ou por aqui Não sei Então me segue lá Porque vai estar muito legal E Espero que vocês tenham gostado Da nova câmera E a aquisição do canal Para trazer novos vídeos Para vocês Então se vocês gostaram Lembrando Deixe o like Inscreva no canal Comenta aí Alguma coisa Para me trazer De culinária De qualquer coisa Uma receita estranha Como é que eu consigo Uma adaptação Alguma coisa Espero que vocês Fiquem bem E até o próximo vídeo